Música Como vão, Eladinho? Eu quero contar uma história muito bonita que eu tenho certeza que vai ficar na sua memória. Essa história, Eladinho, aconteceu há mais ou menos uns 100 anos atrás na época do quinto Rebbe de Lubavitch, Rebbe Shalom Dober Shnerson, conhecido como Rebbe Ereshab. Em um determinado ano, ele estava fazendo uma reunião racídica que nós chamamos de Farbrengen, e era o final de Simchat Torah. E o Rebbe estava reunido com os seus racidim, os seus seguidores. Entre os racidim, havia um racid do Rebbe, chamado Rebbe Pessahia. E ele estava lá, naquela multidão de racidim, na cidade de Lubavitch, ouvindo as palavras do Rebbe. De repente, o Rebbe Ereshab olha para o Rebbe Pessahia e diz, Rebbe Pessahia, me fala uma coisa, quando você vai para a floresta, no inverno, cortar as suas lenhas, como é que você faz para acender as velas de Hanukkah? Ninguém entendeu. O Rebbe está falando de Simchat Torah, já está tanto tempo para Hanukkah. O que tem a ver uma coisa com outra? O próprio Rebbe Pessahia estranhou a pergunta. Agora, para vocês entenderem, o que esse Rebbe Pessahia fazia? Ele tinha uma companhia, uma firma de madeira. Ele trazia operários e ele cortava lenha para fornecer carvão, fornecer madeira para várias cidades no inverno na Rússia. Construía uma tenda, uma espécie de um barracão grande. Morava lá muitos meses, longe de casa, junto com os operários, os lenhadores russos. E lá ele morava e ficava praticamente todo o inverno. Ele conseguia um bom dinheiro, um bom parnaçá desse trabalho. Ele era um rassi, barulhachem, rico. Quando o Rebbe perguntou como é que ele faz para acender a vela de Hanukkah, ele estranhou, no meio de Simchat Torah. Puxa! Mas ele respondeu para o Rebbe. Rebbe, quando à noite eu termino o meu trabalho com os meus operários de cortar a lenha, volto para o meu barracão, faço a reza da noite, arvit, e acendo as velas de Hanukkah. O Rebbe Rechab ouviu e falou, Rebbe Pissachia, melhor você não fazer assim. Quando você, esse inverno, for para a floresta, leve com você as velas de Hanukkah e acenda lá. Ninguém entendeu. Bom, o Rebbe Pissachia não discutiu, não foi perguntar por que e como. Rebbe Pissachia ouvem e obedecem. Ele voltou para casa, voltou para a cidade dele e começou a se aproximar ao inverno. Rebbe Pissachia mandou chamar todos os lenhadores russos que trabalhavam para ele, carroças carregadas com todos os equipamentos. E no meio da floresta, bem longe, mandou construir um acampamento inteiro. E é um trabalho duro, muito duro, Eladim. Desde as primeiras horas da manhã até o anoitecer. Era um trabalho duro. Mas o Rebbe Pissachia era um homem muito esforçado. Ele supervisionava, via que estava tudo direitinho, marcava as madeiras. No final do dia, os operários cansados, exaustos, iam para o barracão jantar. E o Rebbe Pissachia cuidava bem dos seus operários. E também pagava bem. Por isso que todo mundo queria trabalhar para ele. Naquele ano, Eladim, aconteceu que muitas lojas, muitas fábricas encomendaram muita, muita madeira para ele. Muito mais do que ele esperava. Precisava de mais lenhadores, mais trabalhadores. Ele contratou gente nova que ele não conhecia bem, porque não eram operários dele de todos os anos. E chegou o Hanukkah. Ele estava na floresta. Ele tinha um assistente. Esse assistente também era um chassid. Discípulo, um aluno do Rebbe Rechab. Quando estavam saindo, o discípulo falou... Rebbe Pissachia? O senhor não está esquecendo de nada, não? Ele falou... O que é que eu estou esquecendo? Rebbe Pissachia? Como é que o senhor esqueceu? Lembra que o Rebbe falou para o senhor... Para que quando o senhor acendesse as velas de Hanukkah na floresta? É verdade! Obrigado, obrigado! Esqueci totalmente! Pegou a Hanukkah dele enorme, colocou na carroça e foi para a floresta. Fazia abracá no meio da floresta escura. E acendia do lado do seu ajudante. A primeira noite foi assim, a segunda noite foi assim, a terceira noite foi assim. Na quarta noite, eles tinham terminado o trabalho. Tinham troncos e troncos de madeira para serem marcados. Para onde vai? Que fábrica que vai essa madeira? Que loja que vai? Enfim, ele estava trabalhando. Escolheceu. Rebbe Pissachia e o senhor ajudante fizeram a reza de Mariv da noite. E se prepararam para acender a quarta vela de Hanukkah. E acenderam. E essa vela, como ela era muito grande, ela fazia uma luz bem forte. Quatro velinhas estavam iluminando aquela parte da floresta. De repente, eles estão sentados e as quatro velas apagaram. Apagaram do nada! Ficou tudo escuro de repente. Na hora eles ficaram com medo. Mas depois eles pensaram, não, não, talvez foi um vento forte que bateu. Pode ser o vento, o vento está ventando na floresta. Eles começaram a voltar para o acampamento, mesmo no escuro. Mas era dele, que não foi ouvido, que apagou as velas. Daqueles operários novos que o Rebbe Pissachia contratou, quatro deles resolveram assaltá-lo. E foram eles que apagaram a vela para poder assaltá-los. E eles não perceberam. De repente, eles estão andando, voltando para o acampamento. E eles sentem que foram empurrados no chão. Os dois caíram no chão. Quando eles estão vendo assustados, os quatro bandidos tiram serras. E eles falam, Você aí, senhor Rabino Pissachia? Passa o dinheiro aqui para cá. Na hora, o Rebbe Pissachia reconheceu que aqueles quatro homens eram pessoas que ele tinha contratado. E porque não conhecia eles bem, não sabia que eles eram pessoas más. Passa o dinheiro aqui agora. O Rebbe Pissachia falou, Ok, ok, ok. Leva o dinheiro e nos deixa em paz. Não nos faça mal. E o chefe dos bandidos deu uma gargalhada. Não nos faça mal. Você acha que eu sou bobo? Você vai voltar e vai contar que nós assaltamos você? Você vai nos entregar para a polícia? Podemos deixar isso? Vocês dois têm que morrer. O Rebbe Pissachia viu o grande perigo que ele está passando com o seu assistente. Eu prometo que eu não vou fazer nada. Não vou delatar vocês, não vou contar nada. E esses bandidos não queriam saber. Não, 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 não. Você vai ter que morrer. Nessa hora, o Rebbe Pissachia falou, Olha, já que vocês querem nos matar, por favor, Deixem de rezar para Deus, confessar nossos pecados e a fazer a última mitzvah que ia acender a vela da nossa festa. Depois vocês fazem o que vocês quiserem conosco. Ok, rapidinho então. Reza rapidinho. Faz rápido isso aqui, porque nós não temos tempo. Terminou de fazer o último shemá que ele pensou que ia fazer vivo e acendeu a vela de Hanukkah naquela escuridão daquela floresta cercada por bandidos cruéis prontos para matá-lo. Aí aconteceu, Aladim, que lá perto daquela floresta havia um fazendeiro. E esse fazendeiro, ele tinha um costume. Ele gostava de caçar animais à noite. Como ele tinha muitos operários e muita gente na fazenda dele que também gostava de fazer isso. Ele juntava para caçar animais. Quando eles entraram na floresta, depois de algum tempo, eles viram um clarão, uma luz na floresta. E esse fazendeiro se aproximou com os seus amigos e viu a cena. Esses dois Yudim cercados por bandidos e eles chorando e rezando. Quando ele viu essa cena, ele e os seus amigos pularam em cima dos bandidos, amarraram os bandidos e salvaram Rebbe Pessachia e seu amigo. Rebbe Pessachia voltou para casa, fez uma grande festa para comemorar esse grande Inês. E ele lembrou, por isso que lá em Simchatorá, o Rebbe Ereshab perguntou como é que eu acendo velas de Hanukkah. O Rebbe sabia que se eu tivesse feito como eu sempre fazia, eu ia morrer. Assim, o Rebbe, na visão dele, um homem tão sagrado, viu o perigo que eu ia correr e o Rebbe me salvou. Se vocês gostaram da história, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos, sua família, seus amiguinhos da escola e até a próxima semana!